Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Em paráu a pé baixo vou curtir com o meu amor Ouvindo o novíssimo CDção Melody com o DJ Filho Almeida O DJ que achou, o DJ que achou Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Em paráu a pé baixo vou curtir com o meu amor Ouvindo o novíssimo CDção Melody com o DJ Filho Almeida O DJ que achou, o DJ que achou